Olá, tudo bem? Quanto tempo que a gente não tem um vídeo de provador fashion nesse canal, gente, como assim? E hoje eu tô aqui pra poder conversar com vocês e mostrar esses vestidos que estão super em alta, que eles são muito agradáveis, muito confortáveis e eu vou falar o que eu acho que vocês devem valorizar, priorizar, né? Olhar, ficar de olho nesse tipo de vestido pra essa temporada aí. Então vamos lá! E a primeira coisa que vocês têm que ficar atenta, ligada, é no tecido. Esse aqui é 100% visco. Ele é bem fluido, ó, bem soltinho, ó, leve e a textura dele na pele é de frescor. Por quê? Não é natural, mas ela deriva de uma fibra natural. Ela não é sintética. Sintética, como o poliéster, dá aquela sensação de temperatura alta, né? Quente, porque a gente não transpira. Esse tecido, não. Ele é bem fresquinho, ele ajuda nisso da transpiração e eu gosto do caimento. É um tecido leve. Então, assim, gente, olha a leveza disso aqui. Então eu recomendo demais pra essa temporada vestido assim, soltinho, leve, que vai te permitir transpirar. Você não terá aquela sensação de muito calor. Um dos pontos é esse. Outra coisa. Quando eu vi esse daqui, eu valorizei muito essa estampa. É um animal print. Aqui, no caso, é cobra, né? Estampa snake. Ela traz uma informação de moda. Ela deixa o vestido mais interessante. Ele não é de todo básico. E mais, essas linhas diagonais também são interessantes, principalmente para os tipos físicos retangulares. No meu caso, isso harmoniza o nosso tipo físico e traz curvas pro nosso tipo físico. E o vestido também já é mais acinturadinho, tá percebendo? Ele já, por si só, a modelagem dele já é bem acinturada. Aqui, ele é todo abutuado na frente, ó. Tem esses botões bem delicadinhos. Aqui eu fiz uma gambiarra que eu tenho que arrumar isso aqui ainda. Coloquei um alfinete porque o decote tava bem aqui embaixo. Aí, ó, ele tem esses botões até aqui embaixo. Só aqui que ele abre um pouco, ó. E eu vou mostrar pra vocês como dá pra usar esse vestido em outra proposta de look. E vai ficar super bacana. Vamos lá. Bom, então agora, uma das propostas que eu vou trazer aqui pra usar o vestido. Essa daqui, com calça slot por baixo. Vocês deixam abutuado até a cintura e depois deixa aberto. Vai parecer que tá fechado. Só que na hora de andar, de sentar, mesmo de se movimentar, vai dar pra ver que é aberto. E aí, vocês deixam um look bem interessante. Tá vendo? Com a calça por baixo. Ó, e uma dica aqui. Dobrar a calça assim, ó. Barrinha da calça. Duas vezes só. Traz modernidade ao look. E essa, então, é uma das versões. Vamos, então, para a minha próxima dica de uso. Ó, agora, como terceira peça. Coloquei tudo dentro de uma paleta de cores. Eu adoro usar desse jeito também. Vocês podem variar as cores. Podem fazer combinação de cores. No círculo cromático, tem várias inspirações de combinações de cores. Eu quis fazer desse jeito. Então, eu coloquei tudo na mesma paleta, né? O dourado, o off-white. Tá tudo, mais ou menos, dentro da mesma paleta. E aqui, ó, uma dica legal. Usar o vestido desse jeito, aberto, vai te alongar a silhueta. Por causa dessas linhas verticais aqui, ó. É diferente, ó. Só vou aqui simular. Olha assim, esse look. E olha ele assim, ó. Olha como dá a sensação de silhueta alongada. Em razão dessas duas linhas verticais que o vestido forma quando ele está aberto. O nosso cérebro lê esse prolongamento. E isso faz dar essa ilusão, essa impressão de uns centímetros a mais. Eu amo, né? Não ligo, não. Eu escolhi esse tamanco branco. Mas, para alongar ainda mais a silhueta, quem quiser pode optar também por usar um calçado tom da pele. E isso também ajuda a dar essa sensação de silhueta mais longilinha. Gente, só para vocês verem aqui, eu optei por essa calça, igual eu falei, na mesma paleta de cores do vestido, né? Mas vocês podem usar também com calça jeans. Vamos ver como é que fica com calça jeans. Olha só, com a minha pantalona jeans, como que o look fica estiloso, fica interessante. Olha que legal. Aqui, ó, coloquei a pantalona jeans, voltei com o tamanco. Coloquei o cinto para dar um toque a mais de refinamento aí com o dourado. E deixei o vestido também como terceira peça, ó. Vocês podem usar desse jeitinho também. A pantalona, por si só, já alonga também. E vocês podem usar o vestido para reforçar isso. Trazer interessante, né, gente, para o look. Olha só que legal que fica. Bom, eu amo, né? Então fica aí mais essa diquinha. Ó, e o vestido, a calça e o tamanco são da minha loja lá na C&A. E aí eu vou deixar tudo aqui embaixo, na caixinha de descrição. Vou deixar no blog também o link de todos os lugares na minha loja C&A. Para todos os produtos vendidos e entregues pela C&A, vocês ganham 20% de desconto colocando o cupom, beleza? Vamos então para o outro look. Agora uma proposta mais romântica. Esse vestido, ele é lindo. Esse é da Riner, tá? Ele é, gente, em tule. Aqui na cintura ele tem um franzido, né, um detalhe em lastex. E ele é todinho em tule, tem forro. Olha lá o forro preto dele. E ele fica muito soltinho também. E aí um decote V, que super valoriza o colo. Na manguinha vocês conseguem perceber melhor, ó, a transparência do tule. E esses recortes aqui também eu achei que deixa o vestido bem interessante, além de favorecer o meu tipo físico retangular. Ele tem uma estampa floral bem miudinha, ó, estilo Liberty, que ela estampa floral Liberty. E vocês vão ficar atentos a uma coisa. O vestido floral, né, estampa com estampa floral, quanto menor a estampa, mais contrai o visual, tá? Então, e quanto maior for a flor, mais vai ampliar. Se atentem a isso, então, na hora de escolher uma estampa floral. Se vocês querem mais descrição, ou se vocês querem realmente que a estampa fique em destaque. E lembrem-se, uma estampa maior vai colocar mais em evidência aquela área onde ela está. E uma estampa menor, não. Outra coisa, o fundo desse vestido é preto, o que ajuda a contrair. É diferente do outro que eu estava mostrando com a estampa de cobra, que o fundo é claro, então amplia, aumenta. E agora eu quero falar do tamanco. Esse tamanco, ele é muito, muito confortável. Também é da minha loja. Ó, tem um saltinho bem confortável. E aqui ele é bem macio. E agora eu vou mostrar outra opção de calçado pra usar com esse vestido. Reparem, então, agora nesse preto, no tamanco preto. E eu vou colocar outro pra vocês verem também. Olha só aí, a outra proposta é essa sandália. Ela é em camurça, com o salto. Mega confortável também. E olha que lindo ficou. O vestido tem esses tons aqui. E daí dá pra usar também, ó, com o verde. Gente, esse tamanco também é da minha loja, da C&A. E ele é mega, mega confortável. Calça super bem. Olha só. Ele é em camurça. Vou focar nele aqui. Focou? Focou. Ele é em camurça, ó, da One Self. Ele calça super bem. Fica justinho. Eu não gosto. Fica certinho aqui no peito do pé que eu tenho pavor de sapato. Que o dedo sai da área do sapato. Pelo amor de Deus. Não dou conta. E, ó, o salto bem, bem, bem confortável. Ele, gente, excelente aquisição. Tudo de bom. Vamos, então, para o outro look. Ah, gente, o próximo look é muito legal. Reparem bem nesse daqui. Olha só como tá um estilo mais romântico, mais refinado. E o próximo, como que vocês vão usar o mesmo vestido em uma proposta completamente diferente. Vamos lá. E olha só essa nova versão do vestido. Gente, ele virou uma saia longa. Eu simplesmente coloquei essa blusa, ó, golinha alta. Coloquei aqui um brinco de flores pra poder compor junto com o floral do vestido, né? E aí, peguei essa blusinha gola alta. Fiz uma gambiarra aqui, que eu mostrei lá no Instagram. Tá lá. Vai lá pra vocês verem como fazer isso daqui. E transformei o vestido em saia longa. Vocês não só podem, como devem, aproveitar todas as peças do guarda-roupa. Isso, além de demonstrar criatividade e responsabilidade com o meio ambiente, ainda vai passar informação de moda. Vocês vão passar conhecimento fashion. Só com o look de vocês, olha só. Eu adoro isso. Acho muito interessante, muito bacana. E vou mostrar agora uma outra versão desse vestido, que não é com tamanco. Vamos lá. Prontinho. Olha só essa versão. Com tênis branco. E aí, ó, já joga uma bolsa na transversal pra acompanhar o estilo do look. E pronto. Ai, Ana, mas eu tô com mais de 40, né? Eu não posso colocar, não. Eu tô com 49 e vou usar durante muito tempo ainda. Ó, se chegou no espelho. Gostou do que tá vendo? Tem a ver com o seu estilo. Tá confortável, gente? Partiu. Esquece tudo. Esquece essa cultura esquisita de que estranha, né? De que a gente, só porque tem mais de 40, não pode usar. Então, se joguem, tá? Eu não poderia deixar de mencionar pra vocês a possibilidade de usar o vestido num look invernal. Com bota. O vestido vai ficar parecendo uma saia. Daí vocês podem colocar uma blusa gola alta básica. E arrematar o look colocando um cinto pra marcar a cintura. Olha que lindo que fica. E por hoje é isso. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha, inscreva-se no canal se ainda não for inscrita. E pra quem já faz parte aqui do blog da Ana, meu, muito obrigada por vocês escolherem estar aqui comigo, viu? Amo saber disso. Beijo e até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti